Então, na descoberta da monografia do Candeia, feita pelo João Batista, que ele ganhou o concurso da Funarte, ele então, ele velha guarda, né, portela pra caramba, conhecendo esse samba, descobriu uma melodia do Candeia, que não tinha letra, que é a luz do vencedor. A fita tá lá em casa, é uma fita, tem cachorro latindo, e o Candeia cantando a música, só, né, e cantando, né, assoviando. E aí, eu levei aquela fita pra casa, foi outra coisa mágica, porque eu tinha ido numa escola de samba, Flor da Mina, tipo assim, dois dias antes, que tava com o enredo Candeia. Aí eu fui lá, fui homenageado, recebi uma flâmula com a cara do Candeia, não sei o que lá, peguei um ônibus e fui pra casa. Aí a flâmula que eu tinha colocado, assim, numa mesa que eu tinha, que eu escrevi ali as minhas coisas, a flâmula, o vento virou ela. Aí eu cheguei e vi, cheguei a flâmula e desvirei a flâmula. Cara, eu baixei, assim, e tudo veio. Sem não lutar pra conquistar o que sonhou, faz, foi tudo, cara. Não deu tempo, não deu tempo pra nada. Veio tudo ali. Tem um amigo meu, o Elcio do Carmo, ele vive hoje na Venezuela, diretor que era da RCA Vitor. Ele falou, essa você não fez, você psicografou. Não gravou, é. Pode crer. Mas aí tem gente que fala, não, 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 ele fez, ele fez. Quem não lutar pra conquistar o que sonhou, fazê-lo perecer, se iluminar com a luz que há do vencedor. Pode até ganhar e peritos não querem aquecer os seus ideais em muito amor. Ou poder nas mãos não brincar, no ardor do mal derrubar e arrancá-lo bem na raiz. Sua vida é um bem sobre o mar, me ajudará em erupilar e o mundo bem mais ceder. Legal, hein? Vibração. Eu grito, pô, dai que eu parei, eu achei, mano. Eu fico todo assim, né? Dá uma... Fica o corpo todo se movendo junto com a alma e... Alma inquieta. Tudo, né? É.